Os gânglios linfáticos aumentados, conhecido popularmente como íngua e cientificamente como linfonodos ou linfonomegalia, indica na maioria das vezes uma infecção ou inflamação da região em que surge. Apesar de poderem surgir por vários motivos, desde uma simples irritação da pele, uma infecção, doenças da imunidade, uso de remédios ou até câncer. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Já comece com aquele like para me ajudar aqui no canal, se inscrevendo e seguindo todas as nossas redes sociais, inclusive participando lá do nosso grupo do WhatsApp, onde é só você clicar aqui embaixo e você participa de todos. Tá bom? Não se esqueça também de assistir o vídeo até o final, gente. Eu peço que vocês assistam até o final do vídeo para que depois vocês comentem aí, compartilhem em suas redes sociais os vídeos do canal e o canal mostrem para outras pessoas que também precisam saber do assunto, tá bom? E muito obrigada por estar sempre comigo aqui no canal, tá? Gente, a linfonomegalia pode ser de dois tipos. Localizada, quando os glândulos inflamados estão perto do local de infecção, ou generalizada, quando se trata de uma doença ou infecção sistêmica e que dura também muito tempo. Os glândulos estão espalhados por todo o corpo, porque ele faz parte do nosso sistema linfático, que é muito importante aí para o nosso sistema autoimune, já que ele acaba filtrando o nosso sangue e ajuda muito a eliminar micro-organismos maléficos, tá? Entretanto, quando estão aumentados, é muito comum que sejam muito visíveis ou até palpáveis em algumas regiões específicas, como a parte da virilha, das axilas e do pescoço. Geralmente, essas ínguas, elas costumam ter causas benignas e passageiras, e costumam ter poucos milímetros de diâmetro, tá? Desaparecendo em pouco período, cerca de 3 a 30 dias. Porém, caso cresça mais do que 2,25 cm e dure mais do que 30 dias, ou seja, acompanhada por sintomas como perda de peso e febre, é importante consultar um médico ou até mesmo um infectologista para poder investigar essas possíveis causas e recomendação, assim, de um tratamento. A inflamação do glândulo pode acontecer devido à infecção aguda ou crônica, um tumor, uma doença autoimune ou que comprometa o nosso sistema imunológico, tá? Como na maioria das vezes é o caso aí do HIV. Mas o que causa o aumento dos gângulos linfáticos? A causa deles são diversas, tá? Deve-se lembrar que não existe aí uma regra única para a sua identificação. Porém, em alguns casos, pode acontecer, assim, no pescoço, nessa região cervical, mas é também localizada sobre a mandíbula, atrás da orelha e nuca, e geralmente fica aumentado devido a alterações das vias respiratórias e da região da cabeça, como as infecções vias respiratórias, como fariginte, resfriados, gripe, monocleose, otites e gripes. Conjuntivite, infecções da pele, como a foliculite de couro cabeludo, acne inflamada, também infecções da boca e dente, como herpes, cáries, gengivite, periodontite. Infecções menos comuns, como tuberculose, glagluronar, atoxoplamose, doenças da arranhadura do gato, também, apesar de mais raras, também pode originar também esse tipo de alteração, tá? Doenças autoimune, como o lúpus, por exemplo, e traumatoso sistêmico, a própria artrite reumatoide, alguns tipos de câncer, como o de cabeça e pescoço, linfoma, por exemplo, doenças sistêmicas de reações de medicamento também. Além dessas doenças infecciosas sistêmicas, como rubéola, dengue ou zika vírus, também pode se manifestar com glândulas aumentadas no pescoço. No caso dele localizar na virilha, que é o local mais comum onde surgem os glândulas linfáticos aumentado, pois esses linfônidos dessa região podem indicar o comprometimento de qualquer parte da pelve e dos membros inferiores, e acontece principalmente devido ao câncer e às infecções. As doenças são sexualmente transmissíveis também, como sífilis, gacromole, infecções genitais, como candidíce, e outras vulvoganites e infecções perianas, também causadas por bactéria ou parasitas. As inflamações da pele e região abdominal também, como infecções urinárias, e a cervicite ou a prostatite também. Tem as infecções ou inflamações nas pernas, glúteis ou no pé, causadas pela foliculite, por furúnculos ou até por uma simples unhas encravadas também. Também no caso do câncer, de testículo, de pênis, de vulva, do reto, por exemplo. Outras doenças autoimune ou doenças sistêmicas. Além disso, como esse conjunto todo de lifonodos está próximo à região em que frequentemente há inflamações, pequeno cortes ou infecções, é muito comum que sejam notadas a íngua mesmo, sem que haja também os sintomas. Tá bom? No caso da axila, eles são responsáveis pela drenagem, né? Então, toda a circulação linfática do braço, da parede torácica e da mama. Então, portanto, quando está aumentado, pode indicar a infecção de pele, como eu falei, da foliculite ou da peodermite, as infecções de prótese, no caso da mamária, e das doenças autoimune. Na região das axilas, também é muito sucessivo sofrer a irritação por produtos como desodorante ou da depilação ou até corte devido ao uso de alguma remoção de pelos, o que também pode causar o aumento dos linfonóides. Tá bom? Em outras regiões, também pode apresentar os glândulos linfáticos aumentados, entretanto, são menos comuns. Um exemplo é o que eu falei, a região que eu falei da clavícula ou a supraclavícula, pois não é um local comum para o surgimento de glândulos aumentados. Já na região anterior do braço, pode indicar infecções do antebraço e mão ou doenças como linfoma, a sarcoidóise, a tularamiria e as círculos secundários. Em vários locais do corpo, algumas situações podem causar o aumento deles, em diversos locais, tanto nas regiões mais expostas como regiões mais profundas, como o abdômen ou o tórax. Isso costuma acontecer devido a doenças que causam comprometimento sistêmico ou generalizado, como HIV, a tuberculose, a monoclerose, a citomegalovírus, a leptospirose, cifre, lupus ou linfoma. Além desse uso certo de medicamentos, como a finitoninha também. Tá bom? Então, pra isso, é muito importante que você observe todos os sintomas. A realização também de exames pode acontecer. Fazer exames de imagem, de laboratório, assim como consultar o médico pra que seja encontrada a origem de alterações e também estabelecer um tratamento pra diminuir o tamanho do glândus também. Mas quando é que pode ser um câncer? Os linfonos dos inchados podem ser câncer quando surgem na axila, virila, pescoço ou estão espalhados em vários locais do corpo. Tem consistência dura e não desaparece ao fim de 30 dias. Então, nesse caso, deve ser o médico pra realizar exame e descartar todas as outras possibilidades. O médico pode solicitar exames mais específicos como o ultrassom ou o CA-125, por exemplo, se houver suspeita de câncer. Logo também nas primeiras consultas. Aí existe também um cisto composto por líquido ou líquido mais sordo. Após o diagnóstico do câncer, o médico vai direcionar a pessoa para um serviço de saúde mais indicado e muitas vezes o câncer pode ser curado com o tratamento adequado iniciado o quanto antes. Certos tipos de tumor podem ser retirados através de cirurgia e nem sempre a necessidade de um tratamento como radioterapia ou quimioterapia. Existiram também medicamentos modernos que são capazes de eliminar completamente essas células malignas. Tá bom? É sempre importante estar fazendo uma verificação com o médico o quanto antes. Mas como curar essas ínguas? Na maioria da parte dos casos, essas ínguas não ofensivas e não representam nenhum problema de saúde grave sendo somente causada por vírus que se curam espontaneamente, gente, de 3 a 4 semanas sem necessidade de tratamento específico. A linfadenopatia ela não tem um tratamento específico estando sempre direcionada a sua causa. Então os remédios como antibióticos e corticoides não devem ser usados sem orientação do médico porque pode atrasar o diagnóstico de doenças mais graves. Mas quando é que eu posso procurar um médico então? Geralmente os glândulos eu sou caracterizado por ter uma consistência fibroelástica imóvel que mede pouco milímetro e pode ser doloroso ou não. porém pode apresentar algumas alterações que indicam doenças preocupantes como eu falei linfoma, tuberculose, câncer, o gaglonar, né? Então, ó lembrando se medir mais que 2,5 cm ter consistência dura aderir aos tecidos profundos e não se mover persistir por mais de 30 dias ser acompanhado de febre que não melhore uma semana suor noturno perda de peso ou mal estar ter localização a hipotoclerar a supraclavicular ou espalhada por vários locais do corpo. Então, nessa situação gente, deve procurar atendimento médico quanto antes um especulógico como eu falei para que seja realizada a avaliação clínica fazer os exames tudo certinho tá bom? Quando a dúvida persiste é possível ainda ser solicitada biópsia de glândulos que vai demonstrar se tem a característica benigna ou maligna além de que pode consultar um oncologista para que seja avaliado os sinais e sintomas do glândulo linfático tá bom, gente? Ó, espero muito que esse vídeo tenha ajudado gente, lembrando que não é para apavorar ninguém é só um vídeo informativo lembrando que é só o médico que pode dar o diagnóstico certinho tá bom? Um beijo no coração já deixou o seu like obrigada obrigada por se inscrever e obrigada por fazer parte aqui do artrite reumatóide Muita Lenda Juntas fiquem todos com Deus gente, um beijo no coração de todos a gente se vê no próximo vídeo espero todos vocês lá tchau, tchau os gânglios tchau, tchau tchau, tchau tchau